Seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você. Estou no bairro do Porteira Preta hoje, aqui em Mogi das Cruzes mesmo, a 8 km do centro da cidade, 2 km de estrada de terra, um chão batido, uma estrada muito boa, tá bom? Isso aqui é uma propriedade de 4.000 metros, uma propriedade extremamente comercial. Tem um salão, aqui está o estacionamento, a plaquinha aqui, estacionamento. Tem um salão muito grande aqui de frente, são 630 metros de galpão. Esse galpão está semi-acabado, ele é todo fechado, com estrutura metálica, olha que legal isso aqui. Detalhe desse estacionamento. Então ele está semi-acabado, o chão é de terra ainda, mas tem uma estrutura formidável, muito boa mesmo. Vocês vão ver aqui o pé direito alto deles. Olha só que legal, gente. Para um salão de eventos, olha o tamanho disso daqui. É muito grande. Bastante janelas. Atualmente o trator fica aqui, né, alguns maquinários, mas tem um potencial muito grande. Está um pouquinho mais escuro, porque ele não tem luz interna. Mas ali internamente é a cozinha, tem os banheiros ali também. E olha só, gente. Olha esse telhado. Muito bem conservado. Então a estrutura aqui realmente é muito boa. Essa propriedade, dá para morar? Até dá. Mas ela é extremamente comercial, tá? E você precisa realmente fazer aí, ou separar aqui dentro mesmo, algum compartimento, né? Para de repente fazer ali uma suíte de apoio. Mas o que ele tem aqui de valioso é essa estrutura extremamente comercial, para eventos, aniversários, casamentos. Olha que lindo esse paisagismo, o arborismo. Eu achei um encanto esse detalhe aqui, desse estacionamento. Então a gente vai começar aqui por baixo. Para você ver a topografia, para você ver a questão dos vizinhos. Essa propriedade, ela é vizinho de um dos maiores orquidários, tá? Já vistos. Alto Tietê. Até mesmo no estado de São Paulo. O vizinho de cima é um orquidário muito grande. Os pinheiros muito bonitos aqui. Muito grandes também, que é a recepção da escada, tá? Então aqui você tem mais um espaço para estacionamento. Olha só. Mais um espaço para estacionamento. Ela tem duas entradas. Aquela que eu, na verdade, iniciei o vídeo. E a saída para essa outra entrada aqui, ó. Tá? Então aqui você desce para poder sair. Vamos subir aqui para vocês verem. Tem um pé muito grande de castanha portuguesa. Esse pé de castanha portuguesa, inclusive... Já foram gravados vários casamentos, bastante foto. Aqui do lado do pé de castanha portuguesa, olha o tamanho dessa quadra gramada. Toda fechada na tela. Tem uns tijolinhos, ó. Caminha tudo de tijolinho. Dá para explorar e muito... Essa qualidade comercial daqui da propriedade. Olha a recepção. As escadas, né? As fotos são tiradas aqui. Olha o tamanho dessa... Esse pé de castanha portuguesa, gente. Olha só. Aqui a noiva fica, né? Juntamente com o noivo, os padrinhos. Para se bater a foto. É uma área muito boa. Desse campo gramado aqui. Está muito bem localizada. Dá uns sete quilômetros e meio, tá? Oito quilômetros nessa média. Também do centro da cidade. Aqui é o bairro Porteira Preta. Vou setar aqui a dois... Alguém está descansando aqui, ó. Muito cansado. Olha só. Olha que campo lindo. Muito grande também. Campo gramado. Aqui é o vizinho. Essa construção aqui é o vizinho. Tem uma cerca ali. E agora nós vamos para a parte do quiosque. Um quiosque muito legal. Churrasqueira. Fogão a lenha. Tem um fogão industrial lá também. Bem legal. Ficou bem aconchegante aquele espaço, aquela parte. Então assim, só de potencial aqui de galpão, realmente tem inúmeras oportunidades de negócio aqui na questão dos eventos, tá? Casamentos, aniversários, eventos corporativos, coffee breaks e por aí vai. Aqui tem um canto coberto. E agora chegamos aqui na região da piscina com cascata. Uma piscina que tem 7x4, ela tem 1,40m de profundidade, tá? Olha que legal. Toda preparada já realmente para você rentabilizar, fazer disso um grande negócio comercial em locações. Uma ducha aqui, logo na frente. Provavelmente seja uma pedra mineira aqui, ou a Santomé, né? Você tem um pergolado aqui. Dá para fazer uma vinha mesmo também. E olha só, uma piscina com prainha. Essa piscina, ela tem hidro, tá? Olha que legal. Então, para locações, o que é bacana para locações? Falando da parte de cima, tá? Não estou nem falando da questão do galpão embaixo. Você tem uma piscina, que hoje é bem requisitado, né? Para eventos, para descansar. E você também tem ao lado aqui, ó. Deixa eu até dar um close aqui para vocês verem. Olha que ambiente legal. Um ambiente mais rústico. Todo de tijolinho. Telhado bem conservado. Olha que bacana. Corteira fechada, tá? Essa mesa de bilhar fica. O que você vê aqui, faz parte do negócio. Com exceção do que está lá dentro do galpão. Tá, joia? Que logo vai ser retirado. Que não é do proprietário. Olha que quiosque aconchegante você tem. Bem espaçoso. Madeiramento super conservado e novo. Telha de barro. Muito legal essa parte ficou. Olha os banquinhos. Reunir o pessoal aqui. Fazer uma boa feijoada, uma carne de panela. Uma costela. No buffer, muito bom demais. Olha que legal. Uma churrasqueira bem grande, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Uma churrasqueirona aqui. Fogão a lenha. Três bocas. Aqui você tem as pias, ó. Tem uns tampos aqui em ardósia. Tem umas prateleiras aqui embaixo. Bem legal. Olha que bacana que ficou isso. Esse detalhe com casca de árvore. E aqui nesse ambiente você tem geladeira. Tampo aqui em ardoado também. Um fogão industrial ali. Mais algumas prateleiras aqui embaixo. Deixa eu botar aqui. Para vocês verem. Tudo no piso. Olha só. E aí essa aqui é a recepção. Desse quiosque maravilhoso. Bem espaçoso. Bem confortável. Olha aqui esse detalhe que legal. Que ele fez das luminárias aqui. Nas colunas de pedra. Ficou muito bacana. E aí aqui no acesso lateral que nós vamos ver. Nós temos lá os sanitários. Vamos correr até lá para vocês verem. É um bom negócio comercial. Hoje. Inclusive ele rentabiliza com locações. Mas você consegue expandir mais. Na questão do galpão. Terminou o galpão. A tua agenda de locações aqui. E o aumento de eventos. Realmente você consegue potencializar. E muito a tua rentabilidade. Que é bem acessado. Um detalhe. Aqui está mais ou menos um. Quilômetro e meio do pesqueiro. Um pesqueiro bem famoso. Também em Magidas Cruzes. Olha que legal. Ficou muito bacana. Olha. Com bambu. Isso aqui é detalhe em bambu. Olha que legal que ficou isso. E aqui para pegar um prisma do galpão. Quantas janelas você tem. A estrutura metálica. Um galpão muito legal. Gente. 630 metros de área construída. É muito grande. Você consegue comportar muita gente aqui. Consegue fazer um evento muito legal. Para em média 300, 350 pessoas. Deixa eu dar mais um prisma aqui. Para vocês verem. Esse ambiente gourmet. Com alguns artesanatos. Olha só que legal. As luminárias aqui. De garrafa. Bem artesanal mesmo. Muito bacana. Aqui são os sanitários. Aqui é o sanitário. Feminino. E aqui para acessibilidade. Para deficiente físico. Olha que bacana gente. E aqui é o masculino. E esse aqui é o fundo da propriedade. O orquidário. Aqui no fundo é um condomínio de casas. Um padrão muito legal. E aqui em cima. Já é o orquidário. Então aqui nós estamos no fundo dela. São 4 mil metros. De terreno. 630 metros. Só de galpão. Aproveitando. Se você não é inscrito no canal. Aproveita. Se inscreva agora. Ative o sininho. Para você receber as nossas opções. Maravilhosas. Nosso compromisso é sempre trazer produtos de altíssima qualidade para vocês. Olha aqui outro prisma. Um pouquinho mais amplo agora. Para vocês terem essa noção. Do tamanho que é esse quiosque. E esse ambiente aqui. Agora vamos voltar ao trajeto. Para vocês relembrarem aqui o caminho. E a característica de cada um. Tudo com rampa de concreto. Para dias de chuva. Olha essa piscina maravilhosa. E aí Ata Leadersim. Ata. 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 Olha o tamanho desse campo gramado E aqui, tudo Muito próximo do outro, tá? Então é isso Se você enxergou um potencial negócio Comercial Pra locação, eventos E até mesmo você fazer uma casa Pra te morar E administrar Entre em contato com a gente Com certeza você vai se encantar Por toda a estrutura comercial Para negócios que tem aqui, tá bom? É isso Mais uma vez agradeço pela audiência Por você estar aqui conosco, sempre bem-vindo Um abraço, Deus abençoe Eu sou um abraço, ninguém quer aprender Nossa. E aí Olvidu